Galera, se liga, todo dia um malandro e um trouxa saem de casa, aí se eles se esbarram na rua, dá golpe, é certo? O mercado de criptomoedas tá cheio de histórias desse tipo, existem formas de investir, existem moedas digitais que são completamente honestas, mas também existem uns lances aí que só de bater o olho, pô, tu já desconfia, desconfia pra caramba. Nem todo mundo desconfia, e aí que mora o perigo. Por outro lado, existe também os famosos oportunistas, aquela galera que tá ali no meio termo entre o golpe e a visão comercial. Tem variante Ômicron do coronavírus? Então bora fazer uma criptomoeda em cima. É errado? É criminoso? É golpe? A gente vai descobrir nesse vídeo agora, e eu vou te falar do impacto que essa variante tá tendo nas criptomoedas mais conhecidas. Fica alerta, hein? Fala galera, Trunks, Peter aqui. Assim ó, nessa vida quem julga é Deus, né? Bem, Deus é justiça, não é verdade? Se o bagulho for crime, é cana, é multa. Então eu não vou dizer nem que sim, nem que não pra criptomoeda Ômicron. Eu já vou explicando logo de cara. Meu desconfiômetro disparou aqui, mas eu não vou cruzar ninguém, ok? Antes de entrar nessa questão, eu vou dar só um exemplo. Um exemplo bem recente, inclusive, tá? É óbvio que você já ouviu falar da série Netflix chamada Round 6. É Round 6. Eu não sei por que motivo ela recebeu esse título aqui no Brasil, mas o nome original da série lá fora é Squid Game, tá? Tem essas coisas da tradução no Brasil, né? As coisas da tradução mudam bastante, às vezes. A série virou um fenômeno mundial, um sucesso que ultrapassou fronteiras. Assim que Squid Game fez sucesso, surgiu a criptomoeda Squid Game. Essa moeda virtual estaria vinculada a um jogo inspirado naquelas competições lá que aconteciam na série, sabe? Você viu a série, você vai entender do que eu tô falando. Sem ninguém morrendo, lógico, né? Mas ainda assim a ideia era de que a pessoa iria ganhar dinheiro jogando. Antes mesmo do jogo existir, os caras já lançaram a Squid Game, a criptomoeda. A popularidade foi instantânea, pô. Squid Game era um termo que tava na moda, todo mundo procurando no Google. Sabe? Os caras aproveitaram esse hype. A ideia de um jogo real inspirado naquilo pirou a cabeça das pessoas, concorda? Em só uma semana a moeda valorizou 35 mil por cento. Olha isso. Foi um crescimento surreal, não é normal isso. Ninguém tava prestando atenção se o bagulho era oficial ou não, ou se foi só um bando de caras lá que lançaram uma moeda com esse nome, tipo, na cara dura. Vamos lançar isso aí na cara dura. Ninguém quer saber isso, ninguém sabe, para e pensa. Peraí, criptomoeda é essa? Só pega um hype, porra, vou apostar nisso aqui. E o que eu posso dizer? Era golpe. Os criadores da criptomoeda travaram a venda para todo mundo, tipo, você não podia vender para ninguém. Você podia comprar, vender não. Teoricamente era para quê? Era para impedir a ação de especuladores, para não ter especulação, sabe? Só que não era isso. Os desenvolvedores do projeto esperaram o preço ir lá para as alturas, chegaram num ponto que só eles teriam criptomoedas desbloqueadas. Aí quando o preço chegou onde eles queriam, eles venderam tudo, tudo que eles tinham. Fatoraram milhões de dólares e sumiram da face da Terra. A moeda despencou 99,99% em questão de horas. Galera, tipo, foi um rombo absurdo. Aí, tipo, cerca de 40 mil pessoas foram prejudicadas nesse esquema. Pô, foi um baque total para muita gente, que causou um prejuízo de quase 4 milhões de dólares. No mercado de Bitcoin, é o que a gente chama de puxada de tapete, né, entre aspas? Que é controlar ou impedir a venda de uma moeda, enquanto você tem uma carteira recheada que não tem bloqueio nenhum. Isso é sacanagem. Você está com a carteira recheada sem nenhum bloqueio. Só que todo o resto, ninguém pode vender nada. Então está todo mundo levantando o valor da moeda e você pode vender a qualquer momento. Saca as trajes pra caramba, né? E, galera, presta atenção. Não tem nem dois meses que explodiu isso aí, que explodiu essa parada. Vai lembrar que no começo do ano, a gente também teve a Mando, que era uma criptomoeda baseada na série Mandalorian, que também é no esquema de puxada de tapete. Presta atenção. Vai ligando nisso aqui, tá? A questão é que o valor de uma criptomoeda sempre teve relacionado à vontade das pessoas de investir nessa criptomoeda. Ou seja, é meio que especulativo também, né? Quanto mais o Ares querendo comprar, mais o preço sobe. A lei da oferta procura. A forma que os golpistas encontraram pra chamar a atenção, pra atrair os compradores, é pegar carona no assunto que está bombando no momento. É pegar carona no hype. Tá no hype? Porra, vamos fazer uma criptomoeda com esse nome aí. Fica ligado nisso. Então, a gente chegou no Omicron. Se você não tá acompanhando os noticiários, aqui vai o resumão pra você, tá? Omicron é o nome dado, essa variante mais recente do Coronga, ok? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Omicron é mais preocupante que as variáveis anteriores. Por quê? Porque ela tem um volume nunca visto antes de mutações. Os vírus vão acontecer aquelas mutações lá dentro. Então, a gente vai se adaptando ao vírus, os vírus vão mutando, a gente vai ter que se readaptando aos vírus. Essa variante chegou cheia de mutação. É praticamente um X-Men. É uma versão bem diferente do Coronga original. Isso significa que essa variante pode, veja bem, pode ser mais contagioso, pode ser mais resistente a vacinas, pode ser mais letal. Pode, tá? Todas essas potencialidades colocaram o Omicron nas manchetes dos jornais. É hype, galera. Vocês estão acostumados com isso já. Aí, descoberta essa variante, derrubou a bolsa de valores em vários países do mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer mais pra frente, né? Existe esse medo de que esse Omicron, essa variante, devolva a gente pra estaca zero. Pro começo da pandemia, tudo de novo. Todo mundo fica com medo. Aí todo mundo começa a sacar dinheiro, tira, vende ação, porra, aí derruba tudo, concorda? Imagina se ele é mais forte que as vacinas. Imagina o lockdown, quarentena, pesquisa de vacina, tudo de novo. Aí o mercado entrou em pânico. Quando entra em pânico, porra, geral, começa a vender tudo, né? Eu venho acompanhando e parece que o Omicron não é tudo isso, ok? Não sou médico, não sou cientista, é o que me parece. Mas eu tenho lido análises que indicam que essa variante pode não ser isso tudo, que a gente tinha medo. Eu posso ter errado, mas eu tô torcendo muito pra ter entendido certo. Mas isso é só um mero achismo de um nerd viajante aqui, ok? Ainda assim, a questão aqui não é essa, não é isso que eu tô dizendo pra vocês. A questão aqui é, se tá na boca do povo, vai virar criptomoeda. Eu não sei como é que ele não virou criptomoeda episódio de Dragon Ball. A regra tem sido essa, galera, é oportunidade. A vantagem pros criadores dessa criptomoeda é que a Omicron nem mesmo é uma propriedade intelectual, concorda? Não tem uma Netflix, não tem uma Disney pra dizer que essa moeda não é oficial. O que vai acontecer? Os advogados do coronavírus vão meter um processinho? Não tem como, não existe advogado de coronavírus, entendeu? Tem o que fazer. É um termo que qualquer um pode usar. Não deu outra. Omicron, a moeda, valorizou 10 vezes em só 2 dias. O preço caiu depois, mas é certo que alguém lucrou alto com isso. A moeda foi criada no comecinho de novembro e ficou ali com um preço estável de 65 dólares. Foi só a OMS mencionar o Omicron como preocupante e o valor da moeda disparou pra 688 dólares. Ah, Pedro, mas se a moeda existia antes da descoberta variante, então não é igual. Desde o começo desse ano, galera, presta atenção, a OMS padronizou a nomenclatura das variantes. A gente está seguindo o alfabeto grego, é isso que você tem que sacar. Era evidente pra qualquer pessoa ali, tipo no final de outubro, início de novembro mais ou menos, que surgiria uma variante chamada Omicron. Porra, você tinha todos os letalofabetos, acho que não ia chegar na Omicron, quer uma letalofabeto? Era a bola da vente, era o próximo nome a ser utilizado. Alguém apostou no sucesso do Omicron, pô, e acertou em cheio, acertou em cima, né? Assim, eu particularmente acho que o fim da picada especular é em cima da morte. Porque doença é morte, lógico, corunga mata. É a maior pandemia dos últimos 100 anos da história da humanidade. Alguém em algum lugar do planeta apostou na desgraça. Se o Omicron fosse uma variante perigosa, mortal, então a criptomoeda da Omicron iria valorizar. E milhares de pessoas compraram essa ideia também. Porra, eu vou comprar a Omicron, né? O cara pensou isso. O mundo podia estar indo para as cocunhas, mas a criptomoeda do cara está lá subindo de preço. Pô, por favor, né? Para o planeta que eu quero descer. Mas as pessoas apostam nisso, fazer o quê? Enfim, Omicron é uma moeda descentralizada, como qualquer outra criptomoeda. Existe zero informação sobre quem está por trás dessa iniciativa. Não dá para saber, você não consegue rastrear. O registro foi feito no começo de novembro. O site tem menos de um mês também, e a conta do Twitter ligada ao Omicron tinha menos de mil seguidores. Quando o negócio subiu de valor. Tem cheiro de motreta, porra, galera. Vamos pesquisar um pouquinho mais antes de se meter nessas coisas aí, tá? Não sei se um de vocês que estão me assistindo aqui caiu nessa, tá? Como eu falei, isso aqui não parece ser o primeiro caso de oportunismo no mercado de criptomoeda. O próprio Doge nasceu de um meme. De uma bobagem, né? Tipo um cheat conho mesmo. Foi uma oportunidade e hoje é uma moeda séria. Esse tipo, assim, de criptomoeda make-up, maroto, vai sempre aparecer. Mas nem sempre vai ser igual. Na opinião dos especialistas, é um sinal de que o mercado está se consolidando. Da criptomoeda cada vez mais entrando na cultura popular, atraindo cada vez mais investidores. Aí, ao longo prazo, tudo valoriza, né? O ecossistema legítimo das moedas digitais. Isso dá mais valor pra essa questão de criptomoedas. Agora, na prática, nesse momento, o Omicron, o vírus, está impactando negativamente as moedas. Aí, com as autoridades sanitárias em estado de alerta, o investidor está fugindo de riscos. Os caras querem vender tudo. Isso faz o dólar o quê? Subir. Enquanto as aplicações como as criptomoedas ou a própria bolsa de valores caem. Pros analistas, isso é uma coisa natural, né? É uma flutuação natural, não é uma crise. A menos, é claro, que o Omicron realmente toque o Rebo e afunde a economia a nível global. Mas aí, nesse caso, não tinha nem como ser diferente. Aí, pô, isso ia acontecer de qualquer jeito. Até aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Omicron foi uma marola, ok? Tipo uma ondinha que passou. O Bitcoin caiu 8%, apesar de já estar numa tendência de crescimento na semana passada. Ou seja, até a hora que eu vi, antes de gravar esse vídeo, que eu também tenho minha carteirinha de Bitcoin, estava subindo. Por outro lado, o Shiba Inu disparou 26% com ou sem pandemia. Nesse caso, o anúncio da entrada do Shiba Inu no mercado de jogos por blockchain, deu aquela valorizada na moeda. Mas então a gente percebe também que, com a movimentação certa, sabe? Com uma especulação que não é baseada em pânico nem em modinha, o mercado das criptomoedas está firme e forte. É isso que você tem que se ligar. Criptomoedas segue firme e forte, sempre crescendo. Lógico que vai ter, né, aquele efeitozinho raiz quadrada que desce e sobe de novo. Então bora abrir o olho, galera. Se informa, investe com sabedoria. Lembra que não exige dinheiro fácil e vamos que vamos, concorda? Com Omicron ou sem Omicron a gente vai seguir em frente, lógico. Se você quiser manjar mais de criptomoeda, eu aconselho você a tocar aqui embaixo no link pra você conhecer Cyberclass. Lá você tem vários cursos de marketing digital, inclusive cursos que te ensinam também tudo sobre criptomoedas. Acho que vale a pena demais você entrar no marketing digital, numa plataforma tipo Netflix, só que só de cursos de marketing digital. Pra te fazer realmente bombar nesse mercado, pra fazer você ganhar dinheiro dentro do digital, dentro da internet. Toca aqui embaixo só pra você conhecer, pra ver os cursos que você vai ter direito a assistir lá. Tipo, muitos cursos. Muitos cursos chegando toda semana. Inclusive eu tô lá também dando aula lá. Vai ser bacana demais você ter aula comigo de rede social. Tenho certeza que vai fazer você mudar completamente teus horizontes sobre ganhar dinheiro na internet. Toca, que tocar é de graça, não é verdade? E a taxinha lá na boa, R$29,00 por mês, pra você ter acesso à maior plataforma de marketing digital. Tô esperando você lá. Obrigado por esse vídeo. Não esquece, se você curtiu, capricha no joinha, ok? Já comenta aqui embaixo se você já caiu algum golpe de criptomoedas, já se sentiu meio que tentado entrar numa criptomoeda dessa. E eu não vou descansar até você ficar rico, então se inscreve no canal. Valeu, galera! Valeu, galera!